momento da palavra ler aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5 eu quero ler aqui uma história para que você não venha a desistir não desista vai ter abundância o Senhor vai operar milagres não desista a palavra de Deus nos diz que ele dá força ao cansado e ele multiplica multiplica as forças daqueles que não tem nenhum vigor aleluia dentro do teu cansaço o Senhor vai multiplicar as tuas forças e vai ter fartura vai ter fartura creia a tua história será de bênçãos o final será um final feliz em nome de Jesus nem sempre o final feliz é o final que a gente deseja mas nós que servimos a Deus sabemos que o nosso Deus ele sempre nos proporciona um final feliz de acordo com a sua soberana vontade amado, amada do Senhor eu quero ler aqui essa história em Lucas no capítulo 5 versículo 1 abre teu coração e deixa Deus falar contigo nós já estamos chegando ao finalzinho do programa mas em mais esse momento de palavra eu quero ouvir o que o meu bom Deus tem para falar comigo e você também abre os teus ouvidos espirituais certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus viu a beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou em um dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia então sentou-se e do barco ensinava ao povo tendo acabado de falar disse a Simão vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca Simão respondeu mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas porque és tu quem está dizendo isso eu vou lançar as redes quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar quando Simão Pedro viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque eu sou um homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João os filhos de Zebedeu sócios de Simão Jesus disse a Simão não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens eles então arrastaram seus barcos para a praia deixaram tudo e os seguiram vejo aqui a história de pescadores homens que estavam ali com toda a sua experiência com todo o seu talento com toda a sua habilidade de pescaria pescando a noite inteira trabalharam a noite toda não apanharam nada aquilo ali era o seu trabalho era a fonte do seu sustento imagino que eles estavam ali frustrados usaram de todas as estratégias possíveis de todo o seu conhecimento sobre pesca mas de nada adiantou o resultado era sempre o mesmo jogava a rede puxava a rede e nada acontecia jogava a rede puxava a rede e nada acontecia essa história parece um pouco com a sua não parece? nada acontece ah irmã é exatamente assim eu me sinto igual esses pescadores aí que você está falando eu nem sei muito bem essa história mas eu só entendi que eles jogavam a rede e não vinha peixe e eu me sinto assim no meu casamento eu me esforço me esforço me esforço mas nada acontece eu me sinto assim na minha família só tem eu de crente eu oro, 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 oro e tudo continua do mesmo jeito eu me sinto assim faz tempo que eu estou tentando ser promovido no meu emprego eu me viro para um lado para o outro faço assim faço isso e tudo continua do mesmo jeito parece que ninguém me vê essa história se parece um pouco com a minha essa história se parece um pouco com a sua nós bem sabemos que diante de tantos esforços sem resultados o fracasso o desânimo ele nos leva a desistir nos leva a querer lavar as redes não é verdade como aconteceu ali com esses apóstolos de Jesus aqueles pescadores mas eu quero dizer a você amado amada que você tem um Deus e ele tem uma promessa que ele renova renova a minha força renova a sua força Isaías 40 e o versículo de número 29 a Bíblia a palavra de Deus Santa nos promete que o Senhor ele faz o seguinte sabe o que ele faz ele renova a nossa força renova a força daquele que está cansado e ele multiplica aleluia multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor isso é promessa para mim isso é promessa para você sabe o que é isso é você estar cansado é você estar desanimado mas você está no pé de Jesus aleluia ele multiplica a sua força você está de pé ainda porque o Senhor tem multiplicado a sua força você está de pé ainda porque o Senhor está dando força a você que está cansado aleluia 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 eu vejo aqui Pedro cansado meu irmão a noite inteira pescando é cansativo voltar para casa de mãos vazias é frustrante eu vejo aqui os homens agora descendo do barco abandonando o sonho abandonando o propósito desistindo eles poderiam ali tentar mais uma vez aleluia mas eles simplesmente desistiram por eles mesmos e eu tiro uma lição aqui que por mim mesmo eu desisto mas se Jesus disse para eu ir eu vou ei por você mesmo você já teria desistido não é verdade? você já teria abandonado esse barco mas Jesus está dizendo ei volta para o teu barco eu vou renovar tua força não é hora de lavar a rede não eu tenho propósitos grandes para você eu vou te levar onde tem peixe escuta a voz suave serena e mansa do teu bom Jesus nesse momento nesse horário falando com você dizendo assim fica aí no barco não abandona o barco não aleluia não abandona o barco não é hora de lavar a rede sabe o que é lavar a rede? é a esperança embora não tinha motivo de alegria decepção total homens agora que estavam jogando fora o instrumento que Deus tinha dado a eles para vencer aleluia Deus te deu instrumentos te deu ferramentas para você vencer que ferramentas são essas ferramentas espirituais o Senhor te dá alimento que é a palavra para você se alimentar e ficar forte e ficar nutrido para enfrentar as batalhas dessa vida para continuar jogando a rede você está ouvindo mulher você está ouvindo marido você está ouvindo mãe você está ouvindo pai pai de família cabeça dessa casa sacerdote destilar Deus te dá instrumentos para você se manter firme para você continuar lutando pela sua família para você combater as afrontas do inimigo para você se livrar das tutas ciladas do diabo Deus te dá ferramentas talvez você está esmorecendo porque você não está se alimentando da palavra você está negligenciando a ferramenta que Deus te dá tão importante da oração e você agora está lavando as redes dizendo assim eu não vou orar mais cansei eu não vou mais fazer isso cansei um dia eu já fiz hoje eu não faço mais passei uma noite inteira uma vida inteira fazendo hoje eu vou lavar as minhas redes ei aleluia Jesus está chegando hoje diante de você olhando nos teus olhos e dizendo não é hora de parar Deus está dizendo a você aqui ó não não ainda não terminou ainda não terminou ainda não terminou aí vejo o que Jesus faz eita coisa linda o que Jesus faz eu vejo Jesus observando aqueles pescadores e o que eu acho lindo é que Jesus ele enxerga o problema e ele já enxerga a solução e eu peço isso a Deus Deus me ajuda a olhar para os problemas mas já enxergando a solução porque o que tem de gente que só sabe enxergar o problema e trazer para você o problema mas não traz a solução é por isso que a gente tem que se agarrar com Jesus é por isso que a gente tem que se agarrar com Jesus olha tem hora que é frustrante na vida da gente as pessoas que chegam cheio de problema e vomita assim dentro da gente tem esse problema esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui tu precisa resolver eu digo ok eu sei que eu preciso me empenhar cada dia mais para resolver mas você trouxe pelo menos uma solução para um negocinho desse que você veio me apresentar aqui desse problema todo quando chega dentro da gente só problema não é verdade mas Jesus não ele identifica o problema ele diz olha minha filha isso aqui está errado mas a solução é essa oh glória a Deus meu filho olha esse problema aqui está acontecendo mas eu já tenho a solução para esse problema ele observa você amado ele observa você minha amada ele observa você cansado aí a noite inteira pescando e eu quero dizer a você nessa manhã que ele já tem a solução você só precisa enxergar ele está observando o seu braço cansado ele está observando também você jogando a rede no lugar errado e ele quer te dar estratégia aleluia 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 aí veja como as coisas começam a mudar a bíblia me conta que agora Jesus entra no barco você crê que Jesus está entrando no teu barco hoje oh glória a Deus Jesus todos nós sabemos que o nosso Deus ele é onipresente ele está em todos os lugares o tempo todo mas eu estou usando aqui de uma linguagem para que você possa entender como diz a palavra de Deus Jesus se lembrou de Ana oh gente Jesus se esquece de alguém não ele não esquece de ninguém Jesus entrou no meu barco sabe o que eu estou querendo dizer aqui que Jesus está entrando com providência para as coisas começarem a mudar sabe o que Deus diz aqui nessa palavra meu filho minha filha deixa eu entrar no teu barco deixa eu mudar aqui tudo aí as vezes a gente ah Jesus mas eu tanto tempo já talvez você ouça essa palavra e você até fique meio mas poxa continuar tentando nesse negócio que já faz tanto tempo que eu já fiz de tudo não desistir como é que que Jesus está falando para eu não desistir são 10 anos lançando a rede são 20 anos lançando a rede é muito tempo lançando a rede já chegou a hora de lavar a rede eu não aguento mais esse negócio aí Jesus chega quando a gente está cansado e diz eu renovo a tua força agora me empresta teu barco me empresta teu coração me empresta tua vida aleluia deixa eu trabalhar Deus está dizendo a você nessa manhã deixa eu trabalhar diga assim eu deixo diga assim eu deixo aí eu acho tão engraçado que Pedro aleluia deixa eu ler aqui de novo cadê ele muito bem Simão vá para onde as águas são mais fundas Pedro lancem as redes para as pés lancem as redes para a pesca aí ele que sempre era o mais impossível que sempre era o mais explosivo que sempre era o mais emotivo também que falava primeiro que dizia que ele era o o principal Pedro ele ele sempre chamava atenção quando ele estava aí ele diz ô mestre olha nós passamos a noite inteira pescando e nós não pescamos nada parece até que Jesus não sabia disso aí imagino que Pedro até falou isso mas chegou um momento que ele ele mesmo disse opa estou falando besteira chegou o momento de você se conscientizar chegou o momento de você entender que se o Senhor está mandando você avançar que se o Senhor está mandando você prosseguir se o Senhor está mandando você continuar você precisa continuar e não adianta você ficar apresentando justificativas você está entendendo que você se justifica demais que você se desculpa demais usa muitas desculpas que você já está fera nisso quando você deveria estar fera em fazer o que Deus manda Senhor já pescamos imagino só Jesus olhando para Pedro assim e Pedro quando começou a justificar aí ele disse ô Senhor mas porque é o Senhor que está mandando eu vou lançar as redes ei é momento de você interromper o seu discurso de vitimismo de negacionismo aleluia de que está tudo dando errado e começar a dizer Senhor mas porque o Senhor está mandando eu vou continuar viu Jesus eu estava até dizendo que deu errado até hoje mas se o Senhor vai no barco com a gente eu vou aleluia diga assim eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou mas porque és tu quem está dizendo isso eu vou lançar as redes sobre a tua palavra talvez na sua bíblia esteja assim sobre a tua palavra lançarei a rede versículo 5 Pedro ele também nos transmite uma lição muito grande a confiança em Deus por mais que ele tentasse justificar ali o cansaço dele como algumas vezes a gente faz mas ele viu nos olhos de Jesus que daquela vez ia ser diferente aleluia 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 oh aleluia nós precisamos aprender a obedecer as palavras de Jesus nós precisamos aprender a confiar no que Jesus nos manda fazer precisamos ter humildade para absorver o que Deus ele diz na sua palavra e algumas vezes sem entender confiar e avançar confie e avance e vá se embora alegre está cansado busque força no Senhor ele já disse que renova as tuas forças então confia nessa palavra volta para o barco desiste de lavar a rede vai lá porque Jesus vai dizer onde é que tem peixe você crê nessa palavra diga amém Jesus vai mostrar a você onde tem peixe isso é palavra profética para você no dia de hoje você vai guardar recebe abre tua mão aí Jesus vai mostrar você onde tem peixe você vai ver amém ele vai te dizer onde você vai lançar a rede agora fecha tua mão aleluia e diga assim eu tomo posse dessa palavra oh aleluia a ordem de Jesus está acima de tudo a ordem de Jesus está acima do teu cansaço a ordem de Jesus está acima do que você pensa a ordem de Jesus está acima do que você acha a ordem de Jesus está acima da tua opinião a ordem de Jesus está acima do teu conhecimento da tua sabedoria a ordem de Jesus está acima de tudo vai em frente e enfrenta A Bíblia nos diz em Provérbios 3 e 5 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Eu entendo que não tem peixe Mas eu confio que Deus vai me mostrar onde tem Você abriu sua mão e você recebeu Ele vai te mostrar, você vai ver Quando ninguém estiver vendo Ele vai dizer ali, você vai lá Você crê nisso Nós temos um Deus que age assim A Bíblia me diz que o milagre na vida deles foi tão grande Eu já estou finalizando aqui essa palavra O milagre na vida deles foi tão grande Que não somente eles foram abençoados Mas também aqueles que estavam ao redor Aleluia A bênção não é só para você Sabe quando a gente Pega uma jarra assim Enche um copo E a gente enche o copo E a gente segura lá a jarra E o copo ele transborda E molha tudo que tiver ao redor Aleluia A bênção vai ser assim Vai esborrar como diz Matuto Vai transbordar Aleluia Vai alcançar Quem tiver ao redor A palavra de Deus conta Que os barcos quase iam a pique Sabe o que aconteceu Eles jogaram a rede Quando eles jogaram a rede Eles sentiram algo diferente Começaram a puxar Eu imagino a agonia Eu imagino ali Os olhares transtornados Eu imagino ali A surpresa de todos Aleluia Vai ser surpreendente O que Deus vai fazer Quando você aprender a confiar No que ele diz Eu vou repetir Vai ser surpreendente O que Deus vai fazer Quando você aprender A confiar no que ele diz Pedro Puxa essa rede Pedro É força que ele bota Porque veio o peixe De com força Aleluia Puxa Vem cá ajuda Pedro Eu imagino só Jesus Olhando e dizendo Tá vendo O que acontece Quando você confia No que eu falo Aleluia Eita Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aí Pedro Olha para um Olha para outro Aí começou a fazer Sinal para os outros barcos Que estavam por perto Ajuda aqui Porque não dá Só no barco da gente Não meu irmão É muito peixe O que aconteceu Foi a noite toda Tentando pescar E a gente não conseguiu Pegar nenhum Agora vem Jesus E manda E a gente não aguenta Nem botar dentro do barco Da gente Tem que chamar A Bíblia diz Que os barcos Iam quase afundando De tanto peixe Que foi colocado ali Dentro daqueles barcos Aleluia 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 Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Quando a bênção chega Ela transborda Para as pessoas Que estão ao redor A palavra de Deus Me conta que Pedro Ficou tão agoniado Ele se prostrou Aos pés de Jesus E disse Realmente O milagre Aconteceu aqui Então Senhor Eu vejo que Tu És poderoso Então te afasta de mim Porque eu sou um homem pecador Afasta-te de mim A Bíblia diz que Todo mundo Estava perplexo Aí Jesus diz Pedro A partir de agora Tu serás pescador De homens A partir de agora Tu serás pescador De homens Olha que coisa linda Amado Sabe o que Deus Quer falar? Através dessa palavra Confia Confia Não desista Faz o que eu te digo Porque a pescaria Vai ser abundante Que Deus te abençoe Que Deus te ajude O Senhor vai dizer Onde tem peixe O milagre vai acontecer Não lave suas redes Continue lançando ao mar Pode insistir nesse negócio Aleluia Aleluia Insista na tua família Persista no teu casamento Você não consegue crer Porque até hoje Você só puxou E só vem sargaço Você só puxou E só vem lixo Ou não vem nada Aleluia Aleluia Deus está dizendo Pode ficar aí no barco No momento certo Eu vou te dar visão Estratégia E você vai ver O que você nunca viu Aleluia Recebe essa palavra profética Quando você aprender A confiar O milagre vai acontecer Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Guarda essa palavra No teu coração E setuma a bênção Para a glória Do nome de Jesus